Aéảnh Aé, aé Aé, aê Aé, aé 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 As minhas famílias, eu só quero você A que sou o que eu acho hoje, pela liga o vatilha e catanga Somos uma família, ai só quero você Me tá com sonho e pau ené, como o meu marido Eu quero respeitar-te, como o chefe da nossa família Me tá com sonho e pau ené, como o meu marido Bipi ovo kuida, ia maada vida inteira Nikunyika ambilo kuva uifu mamuranziwa Nikupulela ambilo kuva uifu mamuranziwa I will be your queen, you will be my king I will be your queen, you will be my king Ae, kato, ya nua kweni, kala wena uni no shiso Ae, kato, ya nua kweni, ae kunu tu me prega jasi Ae, kato, ya nua kweni, kala wena uni no shiso Ae, kato, ya nua kweni, kato Awa mavaina, unga chavita wasaisa katanga Ala kufama utitirela, lita salami vatenera Ame mpiwaina, unga chavita wasaisa katanga Minani saatu munga na wako, mama na wawena Nikunyika ambilo kuva uifu mamuranziwa Nikupulela ambilo kuva uifu mamuranziwa I will be your queen, you will be my king I will be your queen, you will be my king Ae, kato, ya nua kweni, kala wena uni no shiso Ae, kato, ya nua kweni, ae kunna tu me prega jasi Ae, kato, ya nua kweni, kala wena uni no shisan Ae, kato, ya nua kweni, kwa E aí 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 E aí